Meu querido, hoje nós vamos aprender dois conceitos de palhetada, certo? Assim você vai conseguir uma ideia diferenciada na hora de você executar, certo? A primeira ideia não tem muito segredo, é a palhetada mesmo, tocando de forma baixo, cima, baixo, baixo, cima, baixo. Eu utilizo esse tipo de palhetada, que é a palhetada sweep, onde fica nesse movimento de baixo, cima, baixo, baixo. Então você pode reparar que entre as notas lá, e no caso o si bemol aqui, como nós estamos na escala de fá maior, o sentido dessa palhetada é totalmente para baixo, ficando baixo, cima, baixo, baixo. Logo após, cima, baixo, baixo, 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 cima, baixo, certo? Essa palhetada nós chamamos de sweep. Então veja como eu estudo esse tipo de técnica junto com o backing track. Certo? Então, o sentido da palheta. Você deve fazer isso daí várias e várias vezes. Beleza? A volta existe de duas formas. Se você tocar completo ali na corda de número 1, as notas Sol, Lá e Si bemol, você terá que voltar da seguinte forma. Certo? A última foi para baixo. A próxima, cima, baixo, cima, baixo, cima, cima. Aqui da corda de número 2 para a corda número 3, eu já começo no movimento de sweep. Veja mais uma vez. Ali a palhetada vai ficar nesse sentido, então a escala completa, observe bem a minha mão direita. Baixo, cima, baixo, baixo, cima, 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 baixo, cima. Certo? Essa palhetada nós chamamos de sweep. Beleza? Agora veja como eu estudo junto com o backing track. Música 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 Para você obter uma sonoridade de notas rápidas, aqui não tem muito segredo, terá que estudar mesmo. Agora vou lhe passar um padrão que eu utilizo muito, que causa bem esse efeito de palhetada bem rápida. Aqui eu utilizo tanto a palhetada sweep e também com ligados. Então veja com detalhe esse primeiro padrão. Aqui eu faço da seguinte forma, baixo, cima, baixo, baixo, cima, baixo. Certo? Quando eu chego nessa última nota, eu já faço um pull off. Música Música Certo? Essa nota que vai dar a sensação, olha lá. Música Então esse é o primeiro padrão, começando apenas em cordas 6 e 5. Música Agora, começando na corda número 4 e 3. Música Música A ideia é a mesma, então ela causa essa sensação. Música Música Você pode notar essa puxada, é isso que vai dar a velocidade. Música Veja esses três fragmentos junto com o backing track. Música Basicamente é esse tipo de padrão que eu utilizo. Eu utilizo quando estou subindo uma escala e eu quero causar esse efeito. Eu aconselho você a estudar também todas as escalas advindas do modo de Fá maior. Certo? Então você tem o Fá jônio, o Sol dórico, o Lá frígio, o Si bemol, o Lídio e assim por diante. Certo? Seria bem interessante. Aqui nós vamos trabalhar com um padrão agora, começando a nota Ré, pois é o alvo do backing track, certo? É a tonalidade. Nós vamos trabalhar apenas com o começo da escala. Tocando Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si bemol. Ficando da seguinte forma. Música Aqui nós vamos desempenhar esse mesmo padrão. Música E por último aqui na corda de número 2, certo? E 1. Música Certo? Veja esse exemplo de forma lenta com o backing track. Música Música Agora eu vou conjugar tanto esse começo que nós fizemos começando a partir do Ré e nós vamos voltar. Voltar aqui no Fá Júnior. Então veja a ideia de forma lenta. Então a princípio a primeira parte é igual. Música Música Certo? Quando você chegar nesse final nós vamos repetir duas vezes. Música Música Aqui parando na corda de número 2, logo nós vamos para a corda número 3 e logo após. Corda 4 Música Agora cordas 5 e 6. Música Sempre com esse ataque. Então veja de forma lenta. Música Certo? Agora vamos junto com o backing track. Música Outra variação que eu faço ela fica da seguinte forma. Vamos começar aqui em Fá Júnior. Música Então note que eu pego apenas uma nota na corda de número 5 e fico fazendo o padrão de vai e volta. Fá, Sol, Lá, Si bemol, Lá, Sol e Fá. Música Basicamente esse é o movimento. Música Logo após, passando para a corda de número 5 nós vamos trabalhar com o mesmo padrão, porém agora 5 e 4. Música Agora 4 e 3. Música Agora 3 e 2. Música E agora 2 e 1. Música Certo? Música Essa ideia é muito parecida com o exemplo que trabalhamos anteriormente. Agora nós vamos fazer essa variação. Música Beleza? Agora vamos partir da corda de número 5 ainda. Música Agora vamos começar da 4. Música Agora da 3. Música E agora 2 para 1. Música 3, 3, 3, 2, 2, 1. Música A ideia é sempre quando você volta uma. Música Nós vamos subir 3. Música Volta, sobe 3, volta, sobe 3, volta, sobe 3, volta, sobe 3. Música Certo? Volta 1, sobe 3, volta, sobe 3, volta, sobe 3, volta 1, sobe 3. Certo? Então seria essa a ideia. Agora veja com o backing track. Música 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 Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Que tenha lhe ajudado nesses conceitos de palhetada. Certo? E nos vemos na próxima aula. Estamos juntos e juntos somos mais fortes. Música E nos vemos na próxima aula. Música Música